Você, você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal, você que fuma maconha vai morrer antes do Natal, você, você mesmo é, não se beza não, não vai falar uma palavra na mesa não. É você mesmo que eu estou falando, você maconheiro vai morrer daqui para o Natal, não vai ver Papai Noel, não vai ver árvore de Natal, vai, vai, vai de embora maconheiro, o inferno. Tchau, tchau.